Não? É. Pode ficar sentindo? Queria, mas a Dora me fez mudar de cor. Blogueirinho troca de feed, amor. Gata, mas eu sou um blogueirinho único. Que não mudo de feed. De feed. É bonita a pele no Brasil. Essa não é essa aqui na mensagem não? Não é diferente? Não sei. Pode olhar? Pode. De repente é um nudes. Eu não recebo nudes pelo direct. Ah, eu recebo. Pode mandar pra gente. E aí, gente? Tudo bom? E aí, Brasil? Ai, tô me achando no canal. Gente, tô aqui em São Paulo. E a gente pediu umas perguntas no Instagram. Mas tem que ser perguntas estranhas. Eu espero que você tenha mandado perguntas estranhas. Acho bafo. Eu gosto de perguntas malucas. Vocês se lembram dele do vlog de Cláudio Leite? Ai, meu amor, só tem entre contatos assim, muito chique. Agora a gente tem o Lombardi aqui no nosso cenário. A gente tem uma produção chique. E tem o Lombardi que vai falar as pernas, meu amor. Bicho, a Lombardi bebeu algumas cervejas. O 9% de álcool. Vocês vão ver no vlog de São Paulo sobre isso depois. Vocês vão ver no... Assistam o vlog. Não sei qual vai sair primeiro. Esse aqui. Esse? Tá, então no próximo vlog vocês vão assistir Lombardi tomando uma cerveja Skol que eu compro ali no mercado de 4 reais. Ela comprou no pôr de 18 reais, amiga. E ela achando que ela tava riquíssima, milionária. E o que ela fez? Quando foi comprar uma cerveja artesanal de qualidade de 15 reais, ela reclamou. Não conseguiu tomar. Não conseguiu. Babado. Vai. É igual metrô, né? Vamos, perguntei. Primeira pergunta. Vamos lá. A Janathia Gaviana pergunta. É Janathia, meu amor, conheço ela. Janathia, um beijo. É o Janathia Gaviana. É o Janathia Gaviana. Janathia Gaviana. Janathia Gaviana. Janathia Gaviana. Não, são seis perguntas, hein? Ela fez seis perguntas? Porra. Janathia Gaviana. Você causou, hein? Porra. Gostei. Gosto assim. Vamos lá. A primeira. Qual a celebridade que te irrita? Ah, essa é difícil, hein? Porra. Você me perguntou isso uma vez. Que beijinha. Celebridade brasileira? Tá, faz você primeiro que eu vou... Vou de fora, brasileira de fora. Ela não falou. Fora quando falar brasileiro, que dá mais mafo. Tem que ser brasileiro, tá? Tem que pensar uma que você nunca vai ter contato com ela. Você pode ser queimado. É mesmo, amigo. Celebridade que me irrita. Ah, não. Eu posso ter contato com ela, mas ela me irrita. Luciana de Mendes. Muito. É? Eu detesto quando ela fala Instagram. Ah, é engraçado. Gretchen. 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 Gente, eu espero que ela nunca me chame de super pop, se ela me chamar. Eu vou, que eu sou cara de pau. Mas ela me irrita muito. Ah, eu acho que tem uma celebridade que me irrita. Janna, essa eu não me importe se eu não fizer contato. Essa eu não me importe se eu não fizer contato. Jeise Arruda. Jeise Arruda. Estou desnecessário. Certo. Ok. Qual o último presente que te deu? Qual o último presente que deu? Desculpa. Qual o último presente que você, Isadora, que você, Vini... Deu alguém? Ah, o último presente que eu dei foi uma camisa de... Da Ariana. E a Ariana não perguntou, mas eu quero saber. Ush! Não. Alterando. E o último presente que eu dei, eu lembro, eu lembro, foi pra Nath, e eu dei uma camisa de Ariana. Hum, não me brigou muito de presente. Eu dei uma aluna minha chamada Faye Fernanda, maravilhosa, que ela tem medo de eu usar na aula, e eu falei, ela, gata, bota um cropped, um nudes. E eu dei um cropped igual ao Muse, peraí que eu vou pegar. Ah! Ai, foi aquele da Bela Bafia? É. Eu dei um cropped desse pra ela, igualzinho, que ele é nudes, ó. Tá fazendo pra ver minha mão? Tá. Gente, tô com a blusa da Day. Isadora me deu. Nunca... Eu vou chamar para a Didi, só foi esse. Terceira pergunta, é da mesma pessoa. De quem? De Janati. Ah, da mesma pessoa. Na terceira pergunta ela aprendeu. É. Você recebeu seu primeiro beijo? Eu tava falando isso ontem com o Duque, que eu fiz meu mapa astral. Não lembro direito, acho que não. Eu quero dizer, eu tenho uma lembrança que eu acho que é essa, mas eu não sei. Não tenho certeza se foi esse. Olha só, não podemos comentar sobre essa parte, porque meu amor. Mas tem que comentar. Porque já envolve algumas pessoas. E se lembra... E se lembra qual o nome? Oh. Eu, mas ninguém vai saber quem é. É, o nome... Eu acho... Eu tenho um problema que eu não leio da minha infância, nada. Eu acho que meu primeiro beijo foi na... No... Na grade do portão... Entre... Entre a grade do portão, assim, da minha casa. E acho que o nome dele era Felipe. Olha, eu... Eu não lembro meu primeiro beijo. Tô querendo... Mas ele cresceu, ficou muito feio. Eu não lembro meu primeiro beijo. Mas... Eu lembro de um beijo. A primeira pessoa que eu beijei da escola... Que se chamava... Então você é o primeiro beijo. Não, mas eu acho que teve alguns beijões assim. Mas eu não lembro. Eu lembro, mas eu posso falar os nomes, né amor? A vida é essa. Mas eu lembro de uma menina das... Mas ele tem que perguntar qual o nome. Mas calma, mas a gente pula um pouquinho a parte que a gente... Já tem que responder que tá aqui. Não, amiga. Só o primeiro nome. Quando a gente é quarta série, a gente tem coisas... Nossa, a gente tá lá atrás. Dez anos. Não, sete, primeira série, sete. Segunda, oito. Terceira, sete, oito. Quarta, dez. Dez, né? Bom, a gente não apareceu no colégio de um negócio que vi a vizinha. Ai, falei pra ela, não posso falar. Não apareceu aí, mas não existe. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... E aí, tinha uma menina caridosa chamada Lorena... Que eu acho que... E prota? Não, bicha, calma. Será que ela era... Ela era loirinha? Mas eu sou mais cara do que Lorena. Então, não era ela. Eu sei que essa Lorena caridosamente me deu um beijo debaixo da piscina. Mergulhou, beijou. Foi a primeira menina... Foi aí que você traumatizou. É. Entendi. Aí eu só tinha certeza que não era boa. Então, o primeiro beijo não foi com Lorena Prota. Vai, vai, vai. Quarta, quarta. Agora, pergunta. Um filme que odiou? Vários. Quem não? Fala de zoom. Eu entendo nunca mais na minha vida. Mas eu não assisto filme duas vezes, então... Eu assisto porque eu nunca entendo na primeira. Eu entendo na terceira. Eu não lembro o filme. Eu não sei se eu já odiei. Ah, tem uns que eu não gosto. Eu tenho preguiça de assistir. Ó, eu assisti Senhor dos Anéis uma vez. Eu não gostei. Pode me ligar, não. É odiar. É, odiar não odeio nenhum. Porque eu não gosto. Se eu não gosto, eu não assisto. Ai, eu não lembro. Eu não tenho memória boa. Se eu odiei, eu não lembro mais. É, dois capricornianos, amor. Não tem memória boa. Não tem. A gente ficou agora mesmo. É, o passado a gente exclui assim, ó. Eu não sei onde, eu já não sei mais. Também sei não. Então vamos lá. A próxima. Mas se eu uso o véio, eu não gostei. Que música não saiu da cabeça nos últimos dias? A paródia de Whindersson, velho. Tipo assim, eu fico oscilando entre a paródia dele e a minha história original, aquela. Eu cansei de ser pobre. Meu fone sobre a estrada. Ó, eu tenho um trauma com sertanejo. Mas ultimamente, eu falei assim, ah, vou criar um sertanejo pra diferenciar, né? O trabalho é pra ser. E passei uma madrugada ouvindo uma bendita música e descobri uma música de Léo Santana, Léo Santana, aquelas que não sabem nem o nome do cantor. Léo Santana, que é assim, que tem tudo a ver com a minha vida agora. Que eu moro num prédio, meu amor, que eu tenho vontade de dar na cara de todos os vidrinhos. Tô sem tirar um. Dá na cara assim, ó. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos... Ah, eu tô amando isso. Ah, tem uma música de sacado muito também, que é a da Badia. Eu não espero o carma, vão chegar pra ser badia. Sou todo dia, sou todo dia. Eu não espero o carma... Vamos dar uma próxima, pela última. Uma... Não eram seis perguntas? Já são sete aí. Não, agora é a sexta. Uma pergunta, uma compra que se arrependeu. Várias. Um bilhão de carros que eu... Mas é amor, não. Posso olhar pra ir pra casa, peraí. Conta assim, a mais macabra. Meu Deus do céu, eu quero morrer agora. Eu comprei isso. Sim, eu tenho... Eu acho que eu lembrei de uma agora. Não sei se foi o pior, mas eu lembrei dessa. Eu comprei uma vez um... Um colete. Essa daí tá mais um cheiro. Obrigada, eu comprei um colete. Cor de paçoca. Cor assim, ó. A cor dele é exatamente essa. E ele é bem comprindão, cheio de franja, tipo Pocahontas. Na mão da mão, vou usar muito. Nunca. Olha só. Não sei o que fazer com ele. Ah! Sabe onde eu usei? Numa fecha fantasia. Que diz que era fantasia. Cheguei lá de hippie. Não tinha ninguém em fantasia, só eu. Ah, eu dei fecha fantasia. Nunca me convido, hein. Porque eu nunca vou de fantasia. Porque eu sempre vou achar que eu vou pagar de micro. E eu paguei micro. E no final, eu sempre sou o único sem fantasia. Porque eu fico achando que eu vou pagar micro. Nessa festa, era a única culpa do tipo. Ó, tem várias coisas que eu comprei. Inclusive, tem uma saia que eu não me arrependo que eu gosto dela, mas eu nunca usei. Mostra. Vou mostrar a saia, peraí. Vou mostrar a saia. Não me arrependo de ter comprado ela. Mas eu nunca achei uma oportunidade de usar ela. Então, tem uma assim também. Uma vez que eu comprei em um Outlet. Uma vez, deixa eu falar. Eu comprei em um Outlet. Aqui em São Paulo. Na... Eu moro naquela loja chegue que é muito cara. Paradoxos. Outlet. Tinha uma saia que era 500. Tava de R$21,90. Eu achei estranho. Eu falei. Quero nem saber pra comprar. Nunca na minha vida usei. É uma saia de cintura alta. Sereia que cura na bunda. E aqui ela abre toda prateada. Nossa. Nunca usei essa minha vida aí. Também é uma compra imposta. Vou mostrar. Vou pegar a saia. Vou pegar outra coisa. Outra compra. Que eu me arrependo porque eu comprei. Eu só usei duas vezes na minha vida. As duas vezes o bendito destruiu. Fui na loja. Acabei com a vida da loja. Enfim. Isso tá aqui guardado. Eu quero doar para alguém. Eu vou doar para um amigo. Vamos soltear. Vamos soltear no Instagram. Vamos fazer um solteio no Instagram. Eu gosto. Espera aí que eu vou pegar. Ó. Essa é a saia, gente. A saia é para vocês que confessem. É uma saia masculina da uma marca que eu amo. Chamada Wama Wanka. Eu tenho várias roupas da marca da minha amiga. Achei meio de igreja. Ariely. Então, amiga. Quando você bota uma légua, um tênis e um blusão fica bafa. Juro que fica bafa. Porque quando eu comprei eu experimentei assim ficou bafa. Só que eu não achei a possibilidade de ir aonde? Com essa saia. Talvez seja Deus quando eu não sinal. E aí eu tenho essa bota aqui, ó. Que eu paguei 300 reais. Não, gente. 300. Foi um dia eu jogava só. Por quê? Porque com 300 reais eu compro 3 saltos. E duas cervejas. E duas cervejas de 18 reais. Isso. Para achar um bebê. Aí eu comprei esse salto e o que acontece? Eu dei enxolos. 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 Cate Paiva. Catarina Paiva. Pergunta. Música atuada em vocês. Uma que não pode faltar de jeito nenhum. Deu até. Ah, e reggaeton. Eu tô muito viciada em reggaeton. Música é essa reggaeton. Despacito. Quero respirar tu pelo despacito. Ó, em música eu sou um pouco hiponga. A gente tem uma música que eu amo. Chamada Down. Que ele mandou a hora lá. Que eu que mandei pra ele a música. Down. Muito boa. Eu mandei pra ele. Ele fez amigo. E mande alguma música. E você falou. Bicha, tem essa música que eu amo. Eu vou coreografar um dia. Muito bom. Eu esqueci. Miriam alguma coisa no nome dela. Down. É uma música incrível. Linda. Ela é deliciosa. Ela é bem. É muito boa. Eu sou mais essa vibe mais zen. Ultimamente, né? Que eu já fui muito fervida. Mas tô velha. Tá bom, querida. Estúdio, meninas, pergunta. Estúdio, meninas. É, estúdio, meninas. Que dá o dizer. Quantas horas seguidas você já lançou? Lombardi. Lombardi. Essa foi a pergunta Lombardi. Essa foi a pergunta Lombardi. Eu acho que eu sou mais fácil, né? Porque eu não sou do Bissarini. Mas eu acho que foi nesses workshops da vida. Tipo, 4, 5 horas no salto de workshop. Eu já passei umas 6 horas, eu acho, no salto também. Em workshop. Fazendo aula. Vai. Próxima. E o Yuri Ferreira Real. Minha pergunta é, você tatuaria um gosto de algum famoso por dia? Não, nunca. Calma. Olha só. Capricorniana a gente completa. Só se for desse tamanho aqui assim, ó. Que aí eu cubro depois. Mas gato, olha só. Se ele fala assim, ó. Isadora. Vou fazer aqui uma. Quero que você faça uma tatuagem aqui. Onde tem essa sua aqui, ó. Aqui, pronta. Vou fazer uma tatuagem aqui. Essa não. Do rosto de Geise Arruda. Por 500 mil reais. Você não vai fazer? Se eu puder cobrir depois. Não. A proposta é fazer tatuagem. Falou com o tempo. É. Gato, eu ia falar assim, ó. Agora, amor. Vamos. Depois, eu já ia falar assim. Pode cobrir agora, moze? Vamos lá. É, eu ia fazer isso também. Eu ia fazer e depois eu cobrir. Mas se tivesse que ficar uma, eu ia ficar. Mas se fosse tipo Geise Arruda aqui, ó. É, calma, né? Na minha cara não ia dar certo. Aqui, ó. Geise Arruda. Não. Ah, então depende do lugar. É. Já. Então vamos lá. Lai Romão pergunta. Quem? Quem, moze? Lai Romão. Lai Romão. Esse aqui tá no meu ou no de Isa já? No de Isa? Tá. É, Isa, em algum momento você pensa desistir da sua profissão por alguma coisa que não deu certo ou por algum motivo? Beijos. Milhões de vezes. Você pode escolher também. Você também tem profissão, né? Moça não é amigada na vida. Muitas vezes. Principalmente quando eu pego... Ela quer falar profissão. Maquiadora, né? Isso. Vai ser maquiadora. Milhões de vezes. Principalmente quando eu pego cliente muito mais educada que me irrita e eu quero fazer, né? A cara dela. Desistir. Pensei várias vezes. Muitas. Mas tamo aí. É, eu nunca pensei em desistir de trabalhar com dança não, mas já pensei em diminuir a carga horária. Pra quem não sabe, ele dá aula em 5 academias aqui de dança. Se fosse fácil assim, ó. Ah, vou diminuir minha carga horária e vou ganhar mais. Não, não. Né? Como assim, ó. Quanto mais eu como, mais magra eu fico. É. A vida não é essa, né amor? De prazeres. Mas eu nunca pensei. Não tenho outra profissão, amor. Porque se eu parar de dançar, eu não sei como eu vou trabalhar com o quê. Não tem profissão pra trabalhar, meu amor. Não tem. Não tem isso também. Vamos lá. Jana Viana pergunta. Você já cagou enquanto o namorado tava no boxe tomando banho? Ah, não. Como é? Que isso mesmo? Se você já fez cocô enquanto o namorado tava tomando banho. Adoro isso. Ele lá tomando banho, você caga, sentindo fedor. Ele não caga. Não. Não. Por que você tá pensando? Amiga, porque eu nunca tive namorado. Bota uma música triste aí agora assim, ó. Mais, deixa eu te falar, o boy, meu amor, eu já sou desbloqueado. Se o boy falar assim, ó. Hum, deu vontade de peidar. Eu falo, perfeito, peidi. Que eu já quero peidar também. Ai, fala, amiga. Mais, vamos lá. É da mesma pessoa. Ela mandou 4 perguntas. Olha. Você já deu crise de gargalhada? Eu sei que crise de gargalhada, amor. Essa é a tua sua. Ela tá até seando pra mim. Crise de gargalhada. Crise de gargalhada. Crise de gargalhada. Crise de gargalhada. Crise de gargalhada totalmente própria? Que lógico. Ai, gente, eu não tenho memória boa. Mas eu sei que eu já fiz isso. Você tem que lembrar uma. Ela tem que lembrar. Eu lembro de uma que é muito histórica, meu amigo. Eu nunca esqueci dessa vez. Uma vez eu tava assistindo um filme. Vem! No cinema. E eu não sei que filme era. Eu sei que era um filme que o cara tentava falar hambúrguer. E ele... E ele... E no filme ele, tipo... Ele tinha que falar hambúrguer em inglês. E no filme ele não era americano. Então ele tentava falar hambúrguer. Stop. We don't quit. We do not quit. Again. Again. I would like to buy a hamburger. 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 E eu não sei pra que idiotice era isso, eu sei que eu comecei a rir muito, tipo, muito disso. Muito! A cena passou e eu não consegui parar. Aí o cinema tava em silêncio, já, e eu continuava, tipo, muito! Não é? Já fuçou o celular Layon de Dignitz? Ah, não. Já. Eu não gosto. Nunca? Não acredito. Juro. Então você não é desse mundo. Beijo, eu não fuço. Eu nunca tive Dignitz. Sim, mas é de 3 meses. Fui de 3 meses, eu nunca fuçei. Nunca gostei de fuçar. Ah, eu já fuçei. Nunca mexi, nem sabia a senha. Já fuçei. Não fuço. Eu já fuçei. Vamos à quarta. Então vamos à quarta. Tem vontade de ir à praia de nulismo? Ah, eu tenho. Responda aos fofinhos do meu coração. Não tenho vontade. Eu tenho. Tem vontade? Tenho. Ah, achar um bafo e amar. Nossa. Ah, não sei. Não é uma coisa que eu tenho vontade. Você pensa que eu tenho vontade. Ah, eu tenho. Eu nem penso nisso. A câmera descarregou. Vai, vai. Vai. Mariana Gordiana. Como sua formação em psicologia te ajuda na sua profissão? Tem paciência com conversar com as pessoas. Porque é muita conversa, viu? Quando você sinta pra maquiar uma pessoa, ela simplesmente me... A maioria delas, nem todas, tem umas que não dá nem oi. Mas a maioria conta a vida toda. Já tive cliente que chorou maquiando, falando de coisas da vida. Entendeu? Tô pensando. Vamos lá. Milene Vitória pergunta. Olha. Olha. Calça. Olha. Se vocês ganhassem um bilhete valendo uma viagem para qualquer lugar do mundo, diz para onde vocês iriam. Disney. Tóquio. E por quê? Tóquio? Ai, amiga, porque eu acho Tóquio muito evoluído. Eu gosto de lugar evoluído, pessoas evoluídas, tudo evoluído. Tóquio. Eu vou pra Disney, porque eu gosto de chupar de criança. Tóquio precisa da Disney. Não. Tóquio, gente. Ai, minha mãe deixa assim atravessando a mãe. Tóquio. Qualquer pessoa que me ofereça uma viagem, eu vou pra Disney. 100 vezes eu vou pra Disney. Não. Tô com vontade. Talvez não bai. Tomar um sopé. Com que dinheiro? Ah, meu amor. É viagem. Tá sobre cruz. Milene03. Aproveitando a pergunta de Milene Vitória, se vocês pudessem levar... Quem vocês levariam? A pessoa. E um objeto. Atualmente... Ah, um objeto e uma pessoa. Uma pessoa e um objeto. Mas pode ser qualquer pessoa. Eu acho que talvez uma pessoa que você tenha interesse em mandar, né? Você não vai ligar pra Lady Gaga e falar, vamos viajar pra Disney. Quem seria? A pessoa e qual objeto seria? Eu quero levar uma pessoa e um objeto. Um objeto seria o celular, eu acho. Hum. E a pessoa? Nossa, essa história é muito concentrada, gente. Eu não pensei em tudo. Menos no celular. É verdade. Menos você vai levar alguém muito interessante. Tem que ter celular pra te registrar que você tá vendo a pessoa. Mas tem que ter celular de onde ele? Eu ia levar um amigo, eu acho. Então, minha mãe. Que amigo? Mas eu acho que é amigo. Então, precisaria levar a Roxy. Ó, deixa eu pensar no destino, Disney. Eu levaria... Mas, Dubai, muita cara de Roxy. Pronto. Eu levaria... Eu levaria você, Lobate. Ahhhh! E vocês vêm lá. Olha só. Vem o objeto, tem que falar. Ó, calma. O objeto seria o celular, eu acho também. Agora, eu não tava precisando usar o celular, mas... Exandora falou um objeto importantíssimo. É... Mas, ó... Se fosse Dubai, eu ia levar a Roxy. Porque é a cara dela, bicha. Se fosse... Tóquio... Tóquio, quem é? Você tinha que levar a Wesley, que gosta de japonês. Ah, de japonês. É verdade. Mas ela é meio maluca, bicha. É. É, não sei. Ela é meio maluca, Wesley. É. Vai, vai. Já fez ciúmes em alguém só de raiva? Já fez o quê? Ciúmes em alguém só de raiva? Já fez o quê? Ciúmes em alguém só de raiva? Sim. Já pirracei. É, já pirracei. Com o filme, tipo... Adolescente de 16 anos, eu tinha namorado, ele me irritava e eu pegava o amigo dele. Eu não pegava porque eu não tinha quem pegar. Eu era assim, com 15, 14 anos, agora eu não faço mais não. Mas eu causava assim, ó, por exemplo, alguém me deixou... Ih, esse toque aí, tá parando a minha agressão. É. É só lá. Foi meio... Eu fazia assim, ó, tinha um boy que eu queria muito, mas ele já tava me cansando. Então eu ia lá, causava na dança, na intenção dele, eu olhava, fazia tudo pra ele. Olhava no fundo dos olhos, no final, que ele se empolgava, que ele vinha... Não queria. Não, menino, tá lá não pra você, não. Ah, isso aí eu nunca fiz. Ah, essa pirraça tá morrendo. Eu pirraçava lá era adolescente, hoje em dia não. Eu faço até hoje, se tiver um boy que me ri, eu já faço. Vamos à próxima. É da mesma pessoa, da Jana. Já beijou quantos numa noite? Ai, amiga. Ixi. Não, tem que lembrar, tem que falar a verdade, né? Eu não sou de ficar com ninguém, é muito difícil. Mas eu acho que quando eu era adolescente, que eu era muito piriquetona, sabe? Adolescente. Mas assim, meu máximo acho que foi dois. Porra? Uxi, amiga. Ih, Jesus. Uma noite. Olha só, carnaval a gente não conta, porque a gente já perde as contas, né? Nunca peguei ninguém carnaval, muito nojo. Ixi, não, amiga. Chegou no Cristo, quem foi em Salvador sabe onde é o Cristo. Chegou no Cristo, acabou a vida. Dez? Acho que já tem, sei lá. Mas eu lembro de uma festa, que foi a única festa da minha vida, que eu contei quantos eu peguei. Foi uma festa mais esfrega, eu peguei 17 numa noite. Hã? Dezessete. Não pegou um sapinho, não? Não, porque eu olhava pras casas, assim, bem barulhinha. Você não tem cara de sapinho. Uma pergunta cheia sem introduções. É. 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 Que no caso é ela peguei. Acabou. É. 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 Ela é o barco, tá gente? É. 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 Vocês já peidaram namorando? Fazendo... Lele? Fazendo Lele? Não, nunca. Eu acho. Eu queria até, mas pra dar risada, mas nunca. Quantas pessoas... A próxima pergunta é sobre produções? Quando você beijou e tinha um bafo, você fez... Ai, pera aí, ou beijou assim mesmo? Não, quem tem bafo, você não precisa beijar pra sentir. Você já beijou com bafo? Não, tem um dia que você beija que sente um bafo. Olha só, eu sou uma pessoa muito sincera na relação. Na vida. Fala dos anos pra falar. É. Do bafo. Eu não lembro. Eu acho que não, que eu sou nojita. Você chega assim, é... Ah, tipo, eu estudo a pessoa muito tempo antes de ficar com ela. Eu não sei se ela é bafo ou não. É, Isadora é pra casar. Eu hoje tô pra casar, eu tô velha. Mas Isadora já é velha, ó. É pra casar há tempos. Eu já vivi, meu amor. Já prontei hoje. Posso terminar o vídeo, gente? Obrigada. Ah, foram quantas perguntas e nem contou, né? Foram... 26, lá do mês. Nossa, que famosa. Famosa, amor. Gente, sigam aqui no nosso Instagram, que o meu tá aqui. É, o dele tá aqui, o meu tá aqui. Mas você já conhece, não é possível. É, siga a gente no Instagram, dê um like, adota. Ai, meu senhor, na frente. Se gostar de vídeo assim, pede assim de novo, que aí eu volto pra São Paulo. Por favor. Ou eu vou pra Salvador também. Pois é, vi isso. E depois desse, vai ter um vídeo que a gente fez das comidas. O vlog gastronômico. O vlog gastronômico que assistiu. Ah, faltou um problema. Faltou um problema. A última. Vai. Olha ela, olha ela. Só dias. Desculpa achar um beijo. Uh! Vocês são do tipo de cliente... É porque... É porque passou um farrado. Vocês são do tipo de cliente que quando leva um sujo com expressão de quebra, faz um... O que é isso? Faça. 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 A cerveja tá em prova, né, amiga? 18 reais que eu causei. Essa história foi porque a gente foi num restaurante japonês, comer um rodízio, que a cerveja era quase o valor do rodízio. Uma cerveja de 600ml era 18 reais, meu irmão. Amiga, não era original, não. Era Skol. O que era de 5 cervejas. A gente fez assim, ah! Quase 100. Eu grito, não. Eu grito. E eu falo Ave Maria. Agora aqui do fã clube do Amazon. Olha! As fãs, elas adoram, meu amor! Maravilhosa! Olha! Ela achou de fã! Ela me conclui! Aí, ó! Estranho! Como não amar vocês? Eu não sei! Eu não sei como não amar, gente! Ah, eu sei! Se me encontrando me der o amor de Páscoa, não me ama! Mentira! Me ama! Me ama! Com o nome dela, Inês Brasil! É muito legal! É fácil gostar da gente! É! Vocês são maravilhosas! Olha pra Lobarte! Vocês são ótimas, de bom coração! Não é Lobarte, não! É a menina! É a menina! É a menina! Aproveitei para pedir um favorzinho! Divulgue aqui meu fã clube! Mil beijos! Ah! Uma coisa! Vocês são bafos! Vocês são bafos! Então é isso, meu povo! Agora acabou, né? Acabei! Então, de novo, vamos falar! Porque eu gosto de falar isso! Corre! Me sinto youtuber! Claro! São quatro horas da manhã! Vamos dormir! Siga aqui o link! Meu Instagram está aqui embaixo! Aqui na cara da Bey, gritando pra vocês! Ó! Foi até focado! O Diasa está aqui! O Instagram! Não esquece de... Não esquece de dar o seu like! De compartilhar! De mandar para as suas amiguinhas! Via direct! Instagram! Instagram! Inbox! Compartilha o vídeo para todo mundo! Não faz mal pro amor! Vise! E se inscreva! Que raiva! Se inscreva, moze! Você pega aqui, ó! Se inscreve! Bota lá! Inscrever! E... Tá bom! Viu, lindo? Obrigada, gente! Um beijo! Fique com Deus! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Olha! A mão de Lombardi! O Lombardi! O Lombardi! Tchau! É uma Lombardi trans! Tchau! Tchau! Nem parei de gravar ainda, vou botar isso. Um.